Hoje vim fazer um passeio na Festa do Morango da cidade de Jarinu junto com a Atibaia e acabei conhecendo duas pessoas que trabalham com energia solar on grid. Vamos para o vídeo? Olá, aqui quem vos fala é o Ariel. Hoje irei fazer um vídeo diferente para vocês que acompanham o nosso canal. Hoje irei fazer uma entrevista com dois representantes que trabalham com a empresa HCC Energia Solar, é o Clayton e o Kelvin, representante da HCC Energia Solar. Vocês podem falar um pouquinho para mim da empresa que vocês sabem? A HCC está há 18 anos no mercado de energia solar, então tem know-how, bem amplo e atentivo, todo tipo de cliente. A energia solar veio para ficar, porque a matéria-prima que nós vendemos é o que é a que gera energia e os clientes consomem energia elétrica, os produtos geram energia elétrica através da luz solar, capta a luz solar e transforma em energia elétrica. Ótimo. Vou mostrar um pouquinho aqui como é que funciona a prática. aqui nós temos a placa solar, então a placa solar ela capta a radiação em corrente contínua, aqui nós temos um inversor de energia, porque a placa ela capta a radiação em corrente contínua, um inversor transforma a corrente contínua em corrente alternada, que é o que nós usamos na residência. Então tudo começa a partir da conta de energia, quantos quilowatts você vai, quantos quilowatts você consome na sua residência, aí é que nós montamos um projeto em cima disso. olha a quantidade de placa, que é o inversor que você precisa, por isso seu consumo de energia zero, só fica pagando a taxa da rede da concessionária. Valeu hein pelas informações. Galera, como eu disse no início do vídeo, que hoje eu iria fazer um vídeo diferente para vocês, vou deixar as imagens aqui da festa do morango da cidade de Jarenu, juntamente com a cidade da Chibaia. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma